Salmo de número 3, se você pode, acompanha essa palavra, viu? É bom você ler cada versículo, se não pode, fica bem atento. Pastor, eu tô aqui no celular, deixei o celular aqui perto, pastor, deixei o raidinho aqui perto, tô fazendo uma coisa, outra, não dá pra eu ler na Bíblia, mas eu tô aqui. Eu tô em espírito de oração, pastor, eu tô com meu coração aqui, eu recebo essa palavra que o senhor falou de restauração, eu recebo essa palavra, pastor, que só Deus pode dar um novo rumo, só Deus pode dar um novo rumo, pastor, na minha vida, hoje, amanhã. Eu tô aqui, tô atento. Muito bem, então preste bem atenção. Salmo de número 3, vou deixar essa palavra pra nossa meditação, vamos dizer, um preparativo pra gente orar daqui a pouquinho. Vamos lá. Estamos apresentando o programa Manhã de Paz, com o pastor Júnior Técio. Novas de Paz. Falando do amor de Deus e transmitindo muita paz e alegria. Glória a Deus, glória a Deus. Olha só, o Salmo de número 3 fala da confiança de Davi na adversidade. A ideia aqui é que Davi estava levando uma pisa, um açoite, mas esse açoite não era no corpo, era na alma. Dá pra você entender? Aquela amargura, aquela flecha entrando assim no coração, aquele dessabor, sabe? Isso vem de onde, hein? Pronto. Davi, ele usa as palavras pra demonstrar que mesmo diante desses dessabores, ele está confiando em Deus. Esse Salmo é belíssimo e muito prático. Você que precisa de um norte, escute bem essa rápida palavra pra em seguida nós falarmos com Deus em um clamor poderoso. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos registrar cada pedido de oração. Se você está pelo rádio, quer nos assistir, nós estamos transmitindo agora pelo YouTube, Rádio Novas de Paz Oficial. Está lá a nossa transmissão aqui ao vivo. São 8 horas e 38 minutos, estamos ao vivo. Hoje, quinta-feira, 8 de fevereiro. Ou, se você preferir, pelo meu YouTube, desculpa, pelo meu Instagram, Pastor Júnior Técio. Estamos aqui pelo meu Instagram também, Pastor Júnior Técio. Diz assim o texto sagrado. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele e em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo pra mim. A minha glória é o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz, clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o Seu Santo Monte. Eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de dez milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feristeis a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo, seja a tua bênção. Davi foi aquele homem, você lembra, que matou um gigante, ainda muito jovem. Depois, teve alguns episódios relatados que ele feriu o urso, feriu o leão. O cabo era macho mesmo. Ainda bem pequenininho, Davi, ele demonstrava um temor muito grande a Deus. Parece aqui que não é demais a gente dizer que Davi era o queridinho de Deus. Só a título de compreensão mesmo, para a gente ver como as atitudes de Davi levou ele para perto de Deus ou trouxe Deus para perto dele. O bom de tudo isso é que Davi tinha esse sentimento, esse desejo por Deus. Mas Davi também fez muita bobagem, né? Você sabe. Se você não sabe, fique sabendo que Davi, ele cometeu, por exemplo, o adutério mais famoso do mundo. Rapaz, Davi endoidou de uma hora para outra e não cometeu o seu adutério. Matou um homem inocente para alcançar o seu desejo maligno. Esse homem mesmo, né? É bom a gente relembrar disso. É bom da gente relembrar disso, porque quando nós relembramos disso, nós bloqueamos um trabalhado inimigo contra as nossas vidas que dizem, mas você fez isso, você fez isso. É, os homens de Deus também falham. É, os homens de Deus também erram o alvo. Os homens de Deus também fracassam. Pois bem, foi esse Davi que depois chegou a ser rei, tal. Eita, rapaz. Foi esse Davi que enfrentava uma batalha familiar tremenda. Davi tinha um filho por nome de Absalão. Esse menino era o Satanás em pessoa. Só para a gente entender a índole desse menino. Esse menino, ele endoidou e criou o trono do pai de todo jeito. Foi muito ruim. Ele chegou ao ponto de ter relações sexuais em plena praça pública com as mulheres do seu pai. Muito ruim isso. Muito ruim, muito ruim. Isso sugava a energia de Davi. Davi teve que sair da cidade. Quando saiu da cidade, as pessoas humilhando ele por causa disso tudo. Veja que desmantê-lo. Veja que coisa. Se a gente for olhar direitinho, a história de Davi, os altos e baixos, Davi, mas rapaz, o pastor Juninho, não é que parece com a nossa história. Guardando as proporções aqui, mas a minha história é mais nessa área, pastor. Aqui a minha é mais nessa. Mas, pastor, deixa eu lhe dizer uma coisa, pastor. A gente também passa por esses momentos, não é? Ou o senhor não passa, pastor Juninho? Ah, passo sim. Passo sim. E diante dessa realidade que está diante de nós, os nossos fracassos, as nossas conquistas, nós temos um chamado. Independente da situação que nós estamos enfrentando, nós precisamos confiar em Deus. Oh, meu amado irmão, eu abro as minhas mãos, os meus braços, aqui na presença de Deus e digo, Deus, eu preciso aprender a confiar em Ti. Nada vai mudar no sentido de que você não vai ter mais problemas. Claro que você vai ter, porque Deus usa até os problemas para lhe aperfeiçoar. Deus usa os problemas para me aperfeiçoar. Para a gente dar mais um passo adiante. Então, não é inteligente a gente viver assombrado com o problema. É inteligente a gente aprender a confiar em Deus. A esperar em Deus. Eu lanço essa palavra sobre você e sobre a sua família. O aperto está grande. Mas, Deus está às portas, batendo, dizendo, comigo, você é mais do que vencedor. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? A angústia de Davi, ela se expressava porque Davi via as coisas dando errado. Enquanto mais ele fazia, mais dava errado. As pessoas estavam se levantando contra ele. São muitos os que se levantam contra mim. No verso de número 2, Davi chega até a dizer e relatar aqui que as pessoas estão se reunindo e dizendo que Deus abandonou o rei. Deus abandonou o rei. As pessoas estavam cochichando e dizendo Rapaz, eu acho que agora é o fim. Deus não tem mais interesse em Davi. Ei, meu amado irmão. Deus me inspira a dizer que ele não cedeu, nem vai ceder a nenhuma sugestão do inimigo em relação aos planos que ele tem na sua vida. Olhe para mim em nome de Jesus. Assim diz o Senhor, eu não cederei um milímetro os planos que eu tenho na sua vida. Se muda a gente, enlouquece gente, endói da gente, morre e nasce. Sai rei, entra rei, seca, ah, chove. Mas os meus planos na sua vida, meu filho, estão de pé. Abra os olhos, porque estão de pé. Aleluia. Será que dá para você fazer alguma atitude aí que glorifique o nome do Senhor, dizendo glória a Deus, eu recebo, sei lá, olhando para o céu, dizendo, Pai, olha eu aqui, Senhor, restaura a minha sorte, Jesus. Aleluia. estão dizendo. Mas Deus está dizendo, Deus está dizendo o contrário. Deus está dizendo o contrário da voz interior que você escuta. Deus está dizendo o contrário do que as pessoas do seu lado dizem. Deus anda, ah, em muitos momentos, na contramão de todos. Seu coração diz uma coisa, mas Deus diz outra. Aleluia. você vê uma coisa, mas Deus vê outra. Aleluia. É nesse contexto que Davi levanta a sua voz, é o que nós iremos fazer. Eu convido você, a gente orar em seguida. Fazer o que Davi fez aqui no verso de número 3, diante da sua adversidade, diante desse problema sério que Davi enfrentava na sua família, com o seu filho Absalão. Olha o que Davi diz, é um é um chamado para a gente orar. Davi diz assim, eu estou lendo a palavra em Salmo de número 3, verso 3, Salmo 3, verso 3, diz assim, Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está mandando você parar. Isso depende de você. Com toda e qualquer atitude de derrota, quer seja em forma de palavra, ou em ações, esse é o Senhor que levanta a minha cabeça, e significa, de forma prática, que você tem que agir agora, como um mais do que vencedor em Cristo Jesus. Agora, se levante, faça aí o que precisa ser feito, vá cuidar do que precisa ser cuidado, e em nome de Jesus, em nome de Jesus, repreenda qualquer palavra negativa, que porventura esteja saindo da sua boca, repreenda qualquer exclamação que determine derrota, fracasso, negatividade sobre a sua vida, está repreendida em nome de Jesus. Repreenda esse mau costume que nós temos de julgar os outros. não existe levantar a cabeça cheio dessas coisas ruins, não. Não existe levantar a cabeça dizendo assim, pastor Júnior, ele vai ver, ela vai ver, não existe isso, não. Sabe por que Davi está dizendo, Deus é o Senhor que levanta a minha cabeça? Sabe por que Davi está dizendo isso? porque ele estava com o coração limpo diante de Deus. Senhor, eu quero este coração limpo. Eu vou me levantar hoje em nome de Jesus. Eu vou me levantar hoje em nome de Jesus. Deus não lhe chamou para essa escravidão. É hoje, se comporte hoje como um mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Que coisa linda. mas, ô Senhor, mesmo com o meu filho, essa bença aqui perto de mim, que era na minha cabeça, levando os homens que eu achava que eram fiel para o lado dele. Minhas fraquezas aqui estão diante de mim, mas tu, Senhor, é um escudo para mim. Deus está dizendo, você está protegido e é ele que levanta a sua cabeça. Se você recebe essa palavra em nome de Jesus, diga aí, eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo essa palavra. É um convite para a gente orar esse texto porque está escrito assim, com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Com a minha voz clamei ao Senhor. E ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu acho belíssimo a expressão que Davi usa em seguida porque ele diz assim, Senhor, eu me deitei. Eu me deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Você sabia que o desejo por ter um sono tranquilo está entre um dos desejos mais buscado, mais desejado, um desejo desejado pelos homens está entre os dez vamos dizer assim, desejos ou busca. Você está entendendo o que eu quero dizer? Está entre os dez. As pessoas querem dormir bem. junto aí com ter uma vida uma vida sexual satisfeita é um dos pedidos está entre os dez. Ter uma vida financeira organizada, ter saúde, se sentir importante. Está entre esses dez aí. E outras coisas que não lembro aqui. mas o dormir bem está entre um dos anseios dos homens. Meu irmão, uma noite em claro. Você sabe o que é, não preciso dizer não. Uma noite sem dormir. Uma noite sem dormir. Eu tenho um colega que ele é meio filósofo. aí ele disse, ele disse, pastor, a gente tem que ter que cuidar de duas coisas na vida. É tomar água e dormir bem. Rapaz, eu nunca vi falar tomar água e dormir bem. Faz sentido. Dormir bem. Davi está dizendo assim, quem quiser pegar o bloco da loucura que pegue, eu vou deitar e dormir enquanto eu estou dormindo, meu Deus está preservando os meus. Se você crê nessa palavra, mas tu, Senhor, eu escuto para mim a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Sim, eu me deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Davi começa a respirar e diz, eu não terei medo de dez milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Não terei medo. Aleluia. 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 Diga comigo batendo no peito. Eu vou vencer os meus temores. Escreve aí. Eu vou vencer os meus temores. E quando eu digo vencer os temores, não é se sentiu todo poderoso o que faz e acontece o homem de ferro, a mulher de ferro, não, viu? isso não. O medo sempre vai existir no nosso coração. Quando Davi diz assim, não terei medo, ele está dizendo, sabe o quê? Eu não deixarei o medo me limitar, me controlar, dizer que eu não posso, dizer que eu não faço, dizer que a restauração não é verdadeira, dizer que essa criatura não muda, muda sim. Isso é medo. o medo dele é tão sutil que ele lhe leva a agir aparentemente de forma corajosa, mas é impulsionado pelo medo. Porque esse agir aparentemente de forma corajosa, ele está trazendo consigo o desequilíbrio. Deus não habita no desequilíbrio. você age aparentemente de forma corajosa, mas isso é frouxura sua. Não é coragem, não. Porque está movido por excessos. Não! Eu só lembro uma vez quando eu era adolescente eu fui assaltado. Correio de adolescente mesmo, não faça o que eu fiz e hoje eu não faria. Uma coisa de adolescente eu fui assaltado o cabra disse que estava armado eu percebi que ele não estava armado dele uma pisa no cabra safado aí eu disse o pastor é corajoso foi não eu senti tanto medo que eu parti para cima dele não é pode não ser tem tudo para não ser um ato de coragem é um ato de desespero um ato de desespero o cabo era maguinho aí eu aproveitei aí eu sempre fui meio alto tal sempre gostei de fazer exercício pronto aí o cabo foi um ato de coragem foi nada foi um ato de frouxura foi tão frouxo tão frouxo que eu perdi o desequilíbrio então perceba perceba que Davi diz assim não terei medo dos 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim Davi estava assim Davi estava equilibrado guarde isso Deus não habita nos extremos a Bíblia fala do excessivamente bom até nisso até no bom não é excessivo Deus é equilíbrio